Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! E aí, gente, como é que estão vocês? Por cá, tudo bem. Agora é mais ou menos umas 18h49, por aí. E eu estou aqui, ó, em frente à nossa matriz de Medeiros Neto, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Falando de voltar às origens, contar velhas histórias e criar novas memórias, vou mostrar um pouquinho hoje pra vocês os tapetes de Corpus Christi, manifestação cultural de tradição católica, que acontece todos os anos, principalmente nas cidades do interior. Eu vou criar mais uma memória pra esse canal e, lógico, vocês vêm comigo. Partiu! Agora já tem um monte de fiéis ali já. Eu acho que a galera aqui vai começar a preparar os tapetes. Estão responsáveis. Boa noite, gente! Vocês que são os artistas que vão preparar os tapetes? Também! Também? É! É isso aí, galera! Não vai nada. Através desse jeito que a gente faça ser mais esse aqui da outra subida. No momento, agora, na matriz, está acontecendo o chamado Terço dos Homens. Eu sempre ouço esse somzinho de lá, ó. Que horas é agora? Sete horas? Sete da noite. Ó. Vai dar os sete toques, não? Ih, exatamente. Tem que esperar sete toques, ó. Tchau, Lê, Cássio. Fala aí, Zé. Fala o quê? Então, meu irmão, convido você a estar já colocando a mão na massa com a gente, participando dessa grande atividade. E, claro, fico feliz por você ter essa abertura, esse espaço para poder, sim, estar filmando, acompanhando todo o trabalho, todo o processo de confecção desse tapete. E você, que está nos assistindo agora, você sentirá, talvez, de alguma forma, um pouco dessa sensação de poder colaborar, de alguma forma, para abrilhantar mais do que a nossa fé, mas também abrilhantar um pouco a nossa cidade. Venha conosco, põe a mão na massa e divirta-se. Você falou bonitinho agora, mas não foi assim que você falou comigo antes, não, tá? Como é que você falou? Eu te convido. Não, fala igual você falou. Ô, meu irmão, pega o carrinho ali, vamos ajudar a gente pegar ali. Pega o carrinho ali agora, vamos pegar ali. Levanta o saco, força que você consegue. Beleza, vamos lá. Bora. Gente, eu vou ajudar o pessoal a carregar o pó ali, para poder começar ali a confecção do material para usar, para fazer os tapetes. E eu vou deixar vocês agora aí com as imagens da inauguração da ponte aqui de Medeiros Neto. Está acontecendo nesse exato momento a inauguração da ponte. Eu filmei um pouquinho lá e vim para cá para acompanhar, porque você já estava no planejamento. Coração da bênção. Ó Deus, que nenhuma parte está esmonde dos vossos céus. E protegeis prontamente os que em vós confiam. Dignar e vos dirigir e acompanhar com a vossa graça todos aqueles que transitarem por esta ponte, para que, dependidos de toda a diversidade, possa, com o vosso socorro, alcançar o que desejo e chegar com felicidade ao seu destino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Viva Meneus Neto! Amém! Marca a nós aí, arroba saulinho gdv Isso é ele. É a máquina. Isso é ele. Chama na pressão, chama. Aplausos. 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 Aqui é o porão da igreja, aqui o pessoal está juntando o material. É você que está na direção, como é que é? Não estou na direção, sim o Padre Leonardo e o Padre Paulo, e deixou a incumbência pela mesa, eu sei um dos que vai estar fazendo os desenhos. E nós usamos um material de pó de serra, um pó de serra mais refinado, um pó de serra talvez um pouco mais grosso. Usamos também cal, bisnagal, o famoso xadrez, borra de café, também podemos usar até tinta. Eu fiquei sabendo que tinha um pessoal que estava juntando borra de café em casa. Exatamente, pessoas da comunidade Bom Jesus, São Bernardo, Aparecida, a própria sede e outros demais bairros, até mesmo irmãos de outras denominações religiosas que também colaboraram para isso. Bacana, e aí agora eles vão fazer hoje, aqui nesse momento, a preparação do material, certo? Exatamente, e quando a gente terminar parte dessa preparação, vamos para as ruas, para poder assim, mesmo no escuro, tentar da melhor forma possível trazer um pouco, até de confraternização e empatia com o irmão e dentro do que pudermos fazer um tapete bem bonito para ficar bem visto por toda a população. Valeu, obrigado. Valeu. Uma coisa muito interessante que eu percebi aqui é que tem muito material que o pessoal foi juntando nas casas durante esse período, antes da... E aí uma coisa que eu estou vendo aqui, eu acho interessante, é isso aqui, olha só que bacana. Isso aqui, gente, nada mais nada menos do que casca de uvo, olha só que interessante, olha que bacana. Mas isso aí é o que, meninas? Cepó de serra. Cepó de serra? Com cal. Com cal? É. Mistura aí. Rapaz. Isso não seria melhor misturar no chão, não? Não, não. Eu achava que era bom espirrar no chão, misturar no chão. Eu também acho, também acho. É só varrer o chão. Boa noite. Boa noite. Isso aí é o que, meu amigo? Cal. Cal e água? Cal e água. O que você me fala aí, tá? É Patigio ou Pote-serra? É Patigio ou Pote-serra? Não. Onde é o Brasil? Onde é o Brasil? O seu, homem, cara, eu vou colocar rio. O pessoal agora está no processo de preparar o material que chegou até a igreja. Eles estão agora no momento de pigmentação do material, né? Tem vários tipos de pós. Tem pó de serra, a caça de ovo, né? Que foi triturada. Tem areia, carvão. Então, são várias cores. Aquilo que precisa uma cor mais diferenciada, eles vão tingir com aquele xadrez. O velho xadrez. O mais gostoso de se ver nesse momento é a interação das senhoras com os mais jovens e até algumas crianças. ihnen e nem vão terdefinedna. Isso aí é o quê, meninas? Café. Opa, bora coar. Transbordou. Falei de coar café, elas se emocionaram. O café é transbordoso. Então trouxeram de casa? Foi. Mas aí é o café usado, né? Eu não sei, tá me conhecendo. Gente, esse café já foi coado, né? Só a borra, né? É, só a borra, mas dá pra aproveitar de novo. Dá? Dá pra limpar. Essa pigmentação, no caso, é pra aquelas cores que não consegue naturalmente, né? Exatamente. Tem o marrom do café, o preto do carvão, o branco da caça de ovo, o vermelho vai do xadrez, né? Isso. É tudo quase com a mesma tonalidade. Ah, é? Tem mais um material chegando aqui, ó. Mais casca. Pode. Isso aqui é casca de madeira, né? É o pó de serra. É o pó de serra, né? Isso é diferente. E essas sacolinhas aí, o que, gente? Aqui é pó de café. Pó de café? Já coado, né? Ah, já o pó, pó de café. Já foi coado, né? Já foi coado. É, tá? Muita água também, né? É. 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 Vai devagar. Não precisa ser rápido, não. É. Eu do mústico... É. 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 Misturar com o lado. Ah, então me arruma uma também. Abre tudo. Dá aí. Toma uma. Tem mais ou não em casa? Vê. Gente, vai agora. Eu nunca fiquei tão assim. Eu não virei. 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 Gente, eu vou virei. Azul ou bem? Procura os verdes pra cá. Vai no banho? Vai não. Deixa eu ir na raiva, bem vindo. Só tem hora pra começar, acabar, não tem nada. Eu não virei. Eu não virei. Eu não virei. O pessoal aqui é mais chico fazendo luva. Agora eu só vou colocar no sábio. Trabalhei. Eu não virei. Tudo bem? Me fala aqui. Qual é o seu nome? Hillary. Hillary? Quantos anos, Hillary? Tenho 16. E você? Estou em 17. Me fala aqui, meninas. Como é que é pra vocês, assim, participar desses eventos, assim? Bom, pra mim, é a primeira vez que eu estou participando, né? Então, é uma experiência que eu acho que vai ser única, vai ser especial e vai ser um momento de compartilhamento dos irmãos. Então, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, assim, pelo pouco que eu já venho, né, vendo, eu acho que vai ser uma coisa ótima. É, meu nome é Estela, tenho 17 anos. É minha primeira vez participando também. Eu acho que vai ser uma experiência única, uma experiência incrível. E é isso. Me fala aqui, vocês duas. Vocês nunca tinham participado, então, desse evento, né? Mas de eventos, a igreja já tinha participado. Olha a mão delas como é que estão aí, gente. Mostra as mãos aí. Eu já participei da caminhada. Eu nunca participei do ato de fazer os caminhados. Ah, você já participou da caminhada do Corpus Christi. Já, várias vezes. Mas de fazer... É a primeira vez. Os tapetes estão representando a entrada de Jesus em Jerusalém. Ah, é? É. Então, as duas estão bem novas, mas já está começando aí. É. E eu espero que vocês continuem assim, tá? Fazendo arte. Arte do bem. Obrigado, viu, meninas? Nada. Tirou no trem? Oi. Vai com a mão. Vai com a mão. Ô, ô, Serra. Abre a mão aí. Abre a mão. Peraí, peraí. É... Pega, Brian. Onde é a arte? Pega, Brian. Não caiu. Tá. A aranha fez feliz. E aí, tudo bem? Tem um rapazinho aqui chamado... Qual é o seu nome? Brian. Brian. Quantos anos, Brian? Treze. Treze. Brian, como é que está sendo para você participar? Está sendo ótimo. A gente estando na casa do Senhor. Ajudando tudo na casa do Senhor. Sempre é ótimo. É. Para a gente, para a alma e para tudo. O que mais você está gostando até agora? Ajudar. Ajudar? E a interação com a galera? Brincadeiras? Todo mundo eu conheço. Todo mundo é amigo da escola. Já é família, né? Deixa eu ver as mãos como é que está aí, ó. O Brian está aqui trabalhando. E qual é a expectativa? O que a gente está esperando aí dos tapetes? Você acha que vai ficar bonito? Vai ficar lindo. Vai ficar? Com a ajuda de todos fica ótimo. Ah, então tá bom. Valeu, Brian. Obrigadão, viu? Isso. Obrigada. 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 Meu povo, eu vou ajudar vocês aqui. Olha o Victor. Tem que pegar lá embaixo, gente. Vou pegar só mais um pouquinho. Só para terminar de tirar essa unidade. Vamos lá pessoal. O cara quer falar com a gente aqui o Padre é nada. O Tassio, parou por quê? O Padre quer dar uma conectação ali. Então bora lá. O Padre chamou e tenta ir, né? O Padre não tá ficando. Não tem que pegar. Não tem que pegar, não tem que pegar. O Padre é o meu sobro. O Padre é o meu sobro. A Mãe foi, a Mãe foi, o meu sobro. A Mãe foi, a Mãe foi, a Mãe foi. Amém. Amém. O foco é muito importante para otimizarmos o nosso serviço de trabalho e tudo transcorrer muito bem. Todo mundo tem ciência do grupo que você faz parte. Todos têm? Alguém tem alguma dúvida? Não? Maravilha. Todo trecho, como está disposto lá no Instagram, eu estou conversando nas reuniões, vai dividir em seis partes. Cada parte é encabeçada por um grupo de pastoral, encabeçada para otimizar o serviço ali. Mas todo mundo quiser chegar naquele trecho e ajudar, é bem-vindo. Duas coisas, três coisas que eles vão fazer neste momento. Vocês grupos, você que sabe qual grupo você faz parte. Você, por exemplo, grupo 1. Vocês precisam se subdividir em três movimentos. Um grupo para estar selecionando o pó, o outro grupo para estar reconhecendo o espaço e um terceiro para já ter um esboço do trabalho, do desenho que vai fazer, ou dos arabescos, ou das figuras geométricas, enfim, para otimizar. Pois enquanto alguém já está pensando o que vai fazer, ou está pegando o pó, o trabalho vai evoluindo com facilidade. Para tanto, vamos começar a fechar as vias. Começando aqui da matriz, em direção, subindo, né? E descendo até chegar no lugar mais difícil no momento, que é próximo ali ao mercado de Kim, devido ao evento ainda tem uma movimentação um pouco intensa por ali, mas a tendência é diminuir. Mas na medida que vamos começando por aqui, vamos evoluindo com a confecção do tapete e interditando as vias na medida do possível, certo? Então vocês já focalizando quem é do seu grupo, já vão se juntando e dividindo. Olha, eu estou dizendo o pó, beleza. O outro não cruza o braço, vai lá para a via, vê o seu espaço. O outro vai pensar no que vai fazer e por aí vai seguindo. Beleza? Temos, acho que já chegou tudo aqui, tinha uns pogs, tinha uns pogs, serre e café na casa proquial. E assim vamos fluindo, maravilha? Eu penso que vai dar, não sei. Porque infelizmente, o que temos de doação, graças a Deus, corre atrás de algumas coisas. Outras ficaram para chegar, mas não chegaram. Vamos fazer o que der. Faltou paciência, vida que segue. Amém? Boa noite, Padre Leonardo, é isso? Boa noite, isso mesmo. Padre Leonardo, Padre, você pode falar quantos anos você tem? Tenho 27 anos. Padre novo, né? Sim, novo. Padre, me fala aí, qual é o sentido do Corpus Christi, desse evento, na verdade, desse momento de fazer, da confecção dos tapetes, o que significa isso? Então, antes de se consolidar como algo cultural, a festa do Corpus Christi é uma festa religiosa, católica. É o único dia no ano que a igreja sai às ruas com o maior bem que ela tem, que é Jesus Cristo vivo na Santíssima Eucaristia. Nós olhamos para a Eucaristia e não cremos que ela está somente Cristo de modo aparente, é realmente Jesus. Por isso que isso move toda a estrutura da igreja, de tal modo que, como é uma vez só no ano que saímos às ruas, nós ornamos as ruas para mostrar todo o nosso amor e reconhecimento que Deus ali está. Por isso que, tradicionalmente, em várias cidades, inclusive na nossa, fazemos a confecção dos tapetes de Corpus Christi. Agora estamos os bastidores preparando, tingindo pó de serra, separando pó, peneirando, dividindo serviços, para que no dia seguinte, isto é, amanhã, possamos, após a missa, sair às ruas com muita alegria e júbilo, levando o Santíssimo Sacramento, abençoando a nossa cidade e percorrendo, assim, todo esse trabalho que está sendo feito, que é um gesto concreto de nosso amor a Jesus Cristo. A procissão, ela percorre todo o tapete. Então, nós vamos retomar um percurso já tradicional, né? Passamos pelo centro e nessa parte um pouco mais antiga, aqui do bairro, um pouco acima, né? Vamos descer aqui a rua da Matriz, essa ladeira que dá acesso à Teixeira de Freitas. Passaremos por toda a Teixeira de Freitas. Subiremos ali logo atrás, na rua Adão Fernandes, ali atrás, no Mercado Miquini, pegando uma parte da 15 de novembro, passando em frente à Delegacia, a Praça Gaudense Gangar, que é uma praça histórica e muito afetiva para nós católicos, porque ali foi erguida a primeira igreja católica Medeiros Neto. E, assim, na rua da Conceição, retornamos para onde iniciamos, aqui, na Igreja Matriz. Padre, muito obrigado por participar desse vídeo aqui no canal. É sempre bom saber dessas manifestações culturais e de fé, não é isso? Justamente. É assim que poderia chamar, né? Sim, sim. A manifestação de fé e cultura? Justamente. A cultura é o feito de um povo eternizado, né? E esse fato que é eternizado e recordado, ele é algo que move o coração da comunidade católica, né? Não somente em Medeiros, mas em todo o mundo, recordando esse grande bem que é Jesus na Eucaristia, que passa e vive em meio ao seu povo. Temos a missa pela manhã às oito, seguido da procissão, sobre todo o tapete, que é essa grande obra de arte, a céu aberto, que manifesta a nossa fé. Sim. Então, quer dizer que, provavelmente, no momento que vocês estiverem começando a procissão, pode ser que tenha alguém lá ainda, né? Exatamente. Esperamos ter terminado já, mas com certeza sim. Pela quantidade de pessoas, haverá a gente descorrer tudo bem. Já vai ter terminado, né? Isso, meia noite, uma da manhã, por aí. Ah, então tá. O pessoal rola a madrugada, se precisar. Isso, com muita alegria e devoção. Em nome da fé. Em nome da fé. Padre, muito obrigado, viu? Seus abençoem, venham participar também. Valeu. E aí, meu querido, fala aí o seu nome pra gente. Saulo. Saulo, quando você tem, Saulo? 16 anos. Saulo, tá sujo assim por quê? Porque ajudou no dia dos copos bichos. Achei que eu ia sair e ia me escapar da sujeira, mas... Não teve jeito não. Não teve jeito não. E os colegas aproveitam, né? Pra brincar. E os outros, de camisa braca. Então, eu tô vendo ali todo mundo sujo lá. Saulo, me fala aqui, como é que é? É divertido também? É legal ajudar, interagir com os amigos. Fica bem satisfeito no final. Sim, tá bem. É divertido também. E uma parte que você tá ajudando, né? Na igreja, a comunidade, o povo, os pastorais. Quando você vem ajudar, é por quê? Porque você faz parte de algum grupo? Por isso você vem ajudar? Sim, faço parte da pastoral dos coroinhas. Você vem ajudar por obrigação ou por que você gosta? É, por isso. Porque eu gosto e por obrigação, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Ah, entendi. Porque a igreja prega isso, né? Cada um fazer a sua parte, né? E todo mundo junto. Então, valeu, Saulo. Obrigado, viu? Não adianta. Bora, que eu tenho que arrepender. Saindo da igreja agora, ó. Pessoal, já vai começar ali a preparar o espaço. Vamos dar uma olhada lá, ver como é que tá. Boa noite. Boa noite. Olha lá, o pessoal já tá riscando ali, ó. Marrom, marrom, marrom. O marrom, nós estamos aqui, ó. E aí, Alencar. Fala aí, meu querido. Você tá fazendo o que aí agora? O alfa e o ômega. Eu tô falando assim, essa parte agora é o quê? É a parte do processo. Você tá desenhando o trajeto, é isso? Exatamente. É igual o jogo da vida, aquela brincadeira, né? Exato. Tentando fazer algo certo na ladeira torta. Você tá acostumado a fazer isso pelo jeito, né? Não tá vendo nem desenho, nem forma, nem nada. Esse é o desenho do alfa e o ômega, você falou, né? É engraçado. É engraçado, eu olhando de perto a gente não vê. Mas na câmera dá pra ver melhor, sabia o desenho? Uhum. Já fiz a experiência. Tá aberto demais, ó. Aqui agora é o grupo que vai produzir os tapetes, né? Teve o grupo que preparou o material, agora é o grupo que vai... É o grupo da arte. Ó, o pessoal já tá arriscando aqui, ó. Aí eles vão arriscando todo o trajeto com o giz branco. O pessoal aqui, pelo jeito, já faz isso todo ano, né? Porque eles dizem que tem que ser um metro. Como é que eles conseguem medir cem metros, assim, gente? Como é que eles conseguem ter noção? A perna é pra manter o ângulo. Você mantém o ângulo da perna aberto, um pouco mais aberto que os seus ombros, vai manter mais ou menos um metro, dependendo da estatura. Ah, então você vai pelo ângulo da sua perna. Isso, o ângulo da perna abertura. Assim. Que normalmente a gente pede um metro, um metro de vinte. Mais ou menos. Ah, bacana. Depende de quem for. Para, 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 para. Então vocês fazem esse riscado, né? Vocês fazem o trajeto todinho? Como são grupos, né? São grupos de pessoas. Aí são divididos em ruas, também, dentro desses grupos. E a partir daí, cada grupo vai colocando seus desenhos. Ah, então... Mas você, por acaso, está riscando aqui com ele. Vocês vão riscando todinho o trajeto ou não? Não, não. Vocês param em um pedaço, aí outro grupo pega? Ah, eu ia falar agora, que haja braço e perna, hein? É, haja braço e perna. E fora que tem que sair desenhando todos os desenhos, praticamente um esboço, para colocar o pó em cima. Ah, aproveitando. Qual é o seu nome? Adailson. Adailson, você tem quantos anos? Hoje, 33. Você faz isso há quanto tempo? Eu já fiz isso há muito tempo. A minha face é agora, eu estou voltando. Ah, que bacana. Primeiro ano de novo. Então tá, parabéns, então. Obrigado. Valeu. E as crianças estão ali observando, já aprendendo para já se inspirarem para os próximos anos, né? Vai lá no chiste, vai no chiste. Tu pode colocar lá? Vai no chiste, que eu marquei. Vamos chegando aqui no Salão Paroquial. Tem outro trabalho sendo feito aqui. Bom lanche! Hum! Ah, tem outro pedaço aqui, ó. E o trabalho não para. Boa noite! Boa noite, meninas. Boa noite! Deixa eu perguntar. Esse lanche aí é para a galera que está trabalhando, é? Ah, então tem outro trabalho sendo feito aqui. Eu já estava me perguntando, como é que faz? Esse povo se matando lá e vai até de madrugada se precisar. E na hora da fome, eu estava falando, ninguém trouxe uma garrafa. Será que eu perguntei? Eu falei, gente, que baianos são esses que não trouxeram uma garrafa de café? Mas aqui está explicada. A Lígia. Café está aqui. A Lígia está aqui. Vocês podem falar para mim o nome de vocês? Isabel, Nundinha, Nelsi, Simone. Então, vocês ficaram na responsabilidade de alimentar os artistas. Sim, sim. Artistas e fiéis, né? Bacana. E o lancho vai ser o quê? Pão com mortadela. Pão com mortadela. E um cafezinho. Bolo. Bacana. Obrigado, viu? Gente, então são grupos que vão se dividindo para fazer o trabalho, inclusive o grupo das meninas que alimentam. Olha só que bacana. Aqui, ó, a igreja, também usando a tecnologia para fazer os desenhos. Olha só que bacana. Boa noite, gente. Boa noite. Aqui, já tem uns artistas por cá fazendo trabalho aqui de desenho. Não fui eu, eu juro. Vai fazer esse desenho aí? Saiu a imagem lá, ó. Ô, Duda. Saiu a imagem dela. Boa noite, gente. Qual é o seu nome? Cíntia. Cíntia? Isso. Cíntia, me fala aí. Cíntia, você faz isso há muitos anos e vai me desenhar ali. Sim, já é um trabalho. Eu sou professora, né? E aí fica bem mais fácil de lidar. Eu sou professora católica, né? Isso. Aí você faz... Há quantos anos você faz esse trabalho, Cíntia? Nossa, já tem bastante tempo. Nem sei quando. Deixa eu perguntar aí. Esse papel vai por baixo do tapete, não? Sim, fica por baixo. Então o pessoal cobre o papel, o desenho. Cobre o papel, isso. Sempre foi feito assim ou agora tá usando agora? Era feito no chão mesmo. Era desenhado no chão. E aí esse ano, né? Foi feito assim com papel. Pra ficar mais fácil. O molde, né? Tecnologia, por favor, né? Isso. E você, meu querido, qual é o seu nome? João Neto. João Neto. João, faz esses segundos anos, João. Ah, desde o início de tudo. Você nasceu na Igreja Católica? Nasceu na Igreja Católica. Aqui em Medeiros Neto mesmo? Aqui em Medeiros. Então você faz isso desde criança, praticamente? Desde criança. Participava desses eventos? Sim, sim. É gratificante, né? Tudo que é feito pra o Senhor. E como é que é vocês verem hoje as crianças participando? Porque eu vejo lá que estão as crianças participando da pintura do material, né? E você já fez parte dessa parte, assim, de só pintar o material? Sim, já. Você não veio logo direto pra cara? Não. Lá do início, né? Ia pras ruas, pintava e era enfeitado ali mesmo direto na rua. E como é que era pra você ver os artistas desenhando na época? Você tinha vontade de fazer isso? Sim, sempre. Sim. É gratificante. Verdade. Agora outras crianças vão ver você fazendo e você tinha a mesma vontade, né? Verdade. E aí segue a tradição com longas datas. Verdade. Obrigado, Cíntia. É Cíntia aí? João Neto. João Neto, obrigado, viu? Forte abraço. Valeu. Aqui já tem outros artistas já desenhando. Boa noite, gente. Boa noite. Aqui os artistas já estão indo a olho nu. Lá o pessoal tá usando mais a tecnologia, aqui o pessoal tá usando o tradicional, né? Na mão. Boa noite, meu querido. Qual é o seu nome, meu querido? Luan. Luan? Quantos anos, Luan? 23. Luan, você participa desse evento há quantos anos? Deve ter uns sete anos ou oito. Sete anos? Mas quando você começou a participar pela primeira vez, já foi diretamente assim, pintando ou antigamente você ficava lá só pintando areia? Na verdade, eu era coroinha. Hã? Eu era coroinha. Ah, você era coroinha? É. Sim, mas esse trabalho com corpos cristos, já começou a fazer diretamente no desenho ou você ajudou em outras etapas antigamente? Outras etapas também. Naquela parte de ficar pintando areia, atingindo areia, né? E agora você se tornou um artista, né? Agora estamos aí arriscando o desenho. Sim, então tá legal. Estou vendo que está mais saindo aí. Muito bacana. Parabéns, Luan. Valeu, mano. Do meu trabalho. Obrigado. Vocês estão parecendo sabe o que? Aquela galera que quando passam na faculdade, não tem os calouros. Passei vergonha. Passei vergonha. Passei vergonha. Passei vergonha. Olha, então é muito bonito, ó. Gente, aqui, assim, ó. A gente vai filmar uma coisa, as outras já estão aqui dando início, já, ó. Já começaram aqui no Alpha e no Omega. Que material é esse aí, minha flor? É, pó de café. De novo no pó de café, né? Eu sempre te encontro no pó de café. Você gosta de pó de café? Ô, você gosta de café? Eu gosto. Tem um vermelho. Segura aqui, Pei. Esse aqui é vermelho? O pessoal já começou aqui, ó, a colocar, a contornar. Agora começou a ser só agachamento. Gente, trabalha as pernas, não regaça a coluna. Agacha. É uva rosa. Tem uva rosa. As bolotinhas rosas aí. É. Só os detalhes. Mas acho que vai vir também. Tem uma sementinha aqui também da Baila. Olha lá, olha uma irmãzinha aqui devota, paroquiana. Mãe e filha? Isso. Mãe, me fala aqui, mãe, como é que é pra você participar disso? É uma alegria muito grande, né? É uma tradição. Aliás, você participa há quanto tempo? Desde pequenininha. Desde a idade dela? Isso. E hoje estar aqui com minha filha é muito satisfatório, né? Isso é bom, né? Então você tá passando o exemplo pra ela, né? Isso. E ela continua. Essa aí do lado não é mãe, não, né? Não, é catequista. Ah, é catequista, né? Catequista, né? Tudo bem, tia? Tudo ótimo. Essa sementinha vem plantada no coração. Ah, assim, bacana, então. Parabéns, viu, mãe? Valeu. Desculpa, qual é o seu nome? Juliana. E é o nome da neném? Qual é o seu nome? Fala o nome. Maria Liz. Maria Liz? Alice? Maria Liz. Maria Liz. Parabéns, hein, Maria Liz? Tia, deixa eu... Obrigada, tia. Deixa eu pegar mais. Pode pegar? Pode pegar. Pega aí. Tem até o pessoal da iluminação ali já, é tudo organizado. Por enquanto, o pessoal da igreja conseguiu bloquear só essa rua até aqui, que é essa ladeira da matriz, ó, a matriz lá em cima, e eles vão descendo a ladeira fazendo tapete, quer dizer, fazendo o esboço do tapete ainda, e aí depois eles vão abrir isso aqui, tendo o evento da inauguração lá da ponte, então o pessoal conseguiu bloquear a rua até ali. Aí, a partir daqui agora, quando terminarem ali os carros de passar, eles tiram lá aquela fita e continuam vindo nessa avenida por aqui e vai curvar ali, ó. Boa noite! É Silvana, né? Sim, irmão. Silvana, tudo bem, Silvana? Tudo jóia! Me fala aqui, tá uma paradinha aí pra você falar aqui comigo um pouquinho? Sim. Aproveita essa luz ali, Silvana. Silvana, me fala aqui, quantos anos já de trabalho assim com Corpus Christi? Meu Tapete é o segundo ano, mas o trabalho já tem, desde quando, fundação da paróquia. Ah, é? Isso. Que você já faz esse trabalho já desde criança, não? Desde criança, desde adolescente. Quando você fala Meu Tapete, seria o quê? Fazer o tapete mesmo? Fazer o tapete pra o Corpo de Cristo passar entre a rua. Mas tem escolha de quem faz tapete? Tem escolha? Como é que é? Todas as pastorais da Igreja Católica. Sim. Todos os movimentos da Igreja Católica. Mas como é que escolhe os artistas que vão confeccionar o tapete? Já tem alguns, né? Já tem, né? Já tem alguns, aí todos ajudam a pintar, agora a desenhar. Nós temos várias pessoas que desenham. Sim, os desenhistas vêm e preparam. Agora, da comunidade Aparecida, tem a Alencar e a Adailson. Ah, bacana, então. Obrigado, viu? De nada. Aparecida? Vai fazer o quê lá, Miguel? Você foi convidado pra quê? Em outubro, dia 12 de outubro. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Ellen. Ellen? Isso. Você já fazia quantos anos, Ellen? É o primeiro ano que eu parti. É o primeiro? E você tá achando o quê? Ah, eu tô gostando. Tá gostando? Aham. Trabalhei em equipe, todo mundo ajudando. Bacana, né? É muito bom. Valeu, obrigado, viu, Ellen? Ó, gente, é aquela pó de encerração aí dessa pó que nós fizemos a lista do lateral? Daí, Amanda. Isso aqui é azul. Não, Amanda. Isso é azul, não é? Deixa eu ver. Tá azul. Tá azul, velho. Meu Deus, sua amatota. É azul. Cinza. É azul. É azul. É porque é o colorante é o colorante. Quatro anos. Pode ser também. Isso que pode. O que? Nessa nossa senhora. Cadê? Cadê onde tá na pauta? Ah, não. Você tem esse ponto. Pode ser mais amarelo, hein? Mais amarelo. Mais amarelo aqui. Aí não, pode ser esse aqui. Esse aqui, não é esse? Você tá precisando de ajuda aí? Não, não. Eu acho que não conto, não. Tem outro desenho ali? Cadê o azul do LED que falou que ia buscar? Não, eu vi. Falaram que eu tava sem igreja. Ah, mãe, é Cíndia aqui? Só que eu não acho que é um palito. Não é, eu acho que é. Não, eu não tô. Onde é? Cada um, né? Tudo bem. Ó, filha, cadê o seu casaco? Tá? Tá? Oi, amores. Meu Deus, que belezuras. Ó, café, mãe. Café? Tá? Tá? Tá, tá, que você bora? Eu, o quê? Eu vou lá, já vou colocar. A Câmara da Câmara da Câmara Aqui já é um outro grupo Já bloquearam a rua aqui Aqui tá mais tranquilo Porque aqui já é asfalto É mais fácil Pra você que tá chegando agora no canal Não se esqueça, por favor Se inscreva no canal aí Dê o joinha E compartilha esse vídeo aí Com a galera que você sabe Que gosta desse tipo de conteúdo Aqui é do canal Agnaldo Bonfim Ah, coloca lá como Agnaldo Bonfim Voltando às origens, contando velhas histórias E criando novas memórias Ótimo, eu vou lá Gente, olha só Os trabalhos maravilhosos O pessoal tá fazendo, olha só Muito lindo Isso aqui me traz muita memória de infância Que eu vi quando eu era criança Olha que legal Aqui é a hortia Com a mão, ó Olha que bacana Mãe, filhas, criança ajudando Um trabalho mais bonito que o outro Olha só Coisa muito bonita É engraçado que quando a gente vai vendo Nos dias assim A gente não imagina que vai ficar tão bonito Depois que a gente vai vendo No início, né A gente não dá nada Depois que vai dentro Tem alguns lugares que é feito com flores também, não é? Eu já vi em alguns lugares Alguns vídeos Com flores Sim, tem pra ser Mas é lugar cheio de São Paulo Que tem muita flor, né? Esse pessoal que tem muita Tem que ter muita flor, né? Podia jogar esse pó lá Pode ser Aqui é o pessoal do Bom Jesus Porque o pessoal do Bom Jesus é metido Ele faz questão de deixar a assinatura Olha só O pessoal do Bom Jesus são desses, tá? Se não deixar a marca Eles nem vêm Pensa no povo metido E o pessoal tá começando a fazer A bolinha com amarelo E só o Jota ganha esse emprego Aqui já é outro grupo Esse aqui vai ganhar mais destaque Depois de colocar o contorno aqui Amarelo Aqui tá aparecendo Um anjo Isso aqui seria um anjo? Não, acho que é Jesus É? Ah, é Jesus Ah, tá Porque esse roda Eu achei que era asas Aqui no caso é a auréola, né? Ou a luz no fundo, né? Aqui é a paz E aqui é a host Ah, tá Entendi Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Estamos em poucas pessoas E aí 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 da amostra desses tapetes aqui, eu tô aqui até meio assim, porque hoje eu vou começar vou começar esse vídeo aqui, a segunda parte, de uma forma meio triste, porque ainda a gente não é só em cidades grandes que a gente tem problemas, né? Cidades do interior também. Ontem eu vi aqui, acompanhei com o pessoal o trabalho que foi pra galera da Igreja Católica, eu vim fazer todo o trabalho dos tapetes e agora pela manhã, eu vim chegando mais cedo antes da procissão, a gente vê que tem os tapetes aqui bem danificados, o pessoal tentou destruir, vou mostrar pra vocês aí. Então, esse tapete aqui gente, tava todo escrito, tinha uma escrita aqui que já foi apagado, ó, Jesus e Maria, aí eu achei engraçado o pessoal deixou o nome Jesus, mas apagou o nome Maria, não entendi, aqui também tem um problema, tem uma água que escorre daqui, ó, e essa água acaba também, tirou um pedaço ali da, isso é um problema de infraestrutura, né? Mas olha só, todo o trabalho pessoal foi feito, ó, alguém passou o pé, você vê que alguém passou o pé, olha só, ó, tá vendo? Passaram o pé, aqui também o nome, ó, era o nome Sal, você vê que foi um pé mesmo, ó, dá pra ver que é um pé que foi passando, ó, muito triste isso, ó, trabalho feito pelas crianças, pelas mães, pelos jovens, aqui tinha um cálice, aqui também tinha outro nome, que era uma inscrição, aqui também tinha outro nome, que era a sigla, vai ser de manhã, agora 8 horas, então infelizmente, gente, a gente vê essas coisas, deixa a gente muito triste, infelizmente, olha só, aqui era uma hóstia com o nome, também foi destruído, esse aqui tem também, apagaram, olha, passaram aqui também a perna, com certeza foi alguém que passou o pé aqui, ó, e saiu desmanchando um pouco um pedaço das imagens, bom dia, muito triste isso, ó, é, foi um trabalho enorme, isso aqui tinha um desenho muito bonito, que eu lembro ontem eu vi, ó, infelizmente é muito triste ver isso, porque aqui também o pessoal, o nome do pessoal do Bom Jesus, que é feito aqui, bom dia, ó, aqui você vê que já foi um pneu de carro, ó, passou por cima, ó, ó, então a gente fica vendo, entendendo que Medeiros Neto também tem pessoas que não respeitam a fé do outro, infelizmente, trabalho que os meninos fizeram ontem, os meninos e as meninas, mães, família, olha só, o carro também passou por aqui, ó, aqui não chegou a destruir, mas você vê a marca dos pneus, ó, olha só, é triste ver isso, a gente vê algumas pessoas já vindo de manhã observar, olha só, aqui tinha a imagem de Maria também, alguém passou o pé, olha só aqui, também aqui foi destruída a cruz, infelizmente é, é, tem pessoas que não tem respeito pela fé do outro e acaba fazendo esse tipo de coisa, aqui tá meio bagunçado também, ó, tô falando porque ontem acompanhei os meninos fazendo à noite e tava tudo bem feitinho, então alguém veio aqui, aqui tá, aqui pelo jeito tá mais conservado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E é tão bonito ver essa manifestação de fé e cultural, aqui ó, alguém já deixou na calçada, olha só que lindo. Alguém aqui é muito católico, com certeza, já deixou aqui hoje, porque hoje tem procissão. É muito bonito de ver as pessoas expressando sua fé. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. E aqui está ele, senhor Alencar. Não parou ainda, Alencar? Parei, mas agora é hora de reparar. Reparar, né? O serviço de pessoas que não tem ido pra lá. Cara, eu vi isso ali, cara. Eu vi lá na avenida. Eu vi que tinha alguns lá que estavam destruídos. Alguns tapetes muito bonitos que o pessoal tinha feito ontem. E é triste ver. Aqui também a gente pode ver. Alencar está aqui agora, correndo aqui tentando salvar alguns tapetes. Enquanto... Vai ter uma missa lá ainda, né? Exatamente. Vai ter uma missa. Agora. Agora, às 8 horas, vai ter uma missa. Enquanto isso, Alencar, de vez de estar na missa, correu aqui pra tentar... Olha só esse aqui, gente. Tinha um desenho muito bonito aqui de zigue-zague. Alguém passou o pé. Saiu passando o pé. E aqui tinha um pombo que representava o Espírito Santo. Também passaram o pé. Jogaram o pó em cima da imagem. A gente vê que foi alguém que fez com o intuito mesmo de destruir. Mas... É aquilo, né? Enquanto tiver homens... Ixi, cheguei a arrepiar agora. Nossa! Enquanto houver homens de fé na terra, o bem prevalecerá. E tá ali, Alencar, ó. Mais uma vez ali, ó. Tentando salvar, sozinho agora, os tapetes. Na verdade, pra tentar reparar aí alguns tapetes que algumas pessoas destruíram. Infelizmente. Ah, olha só. Arrem. E aí? Ah, olha só. Bom dia. Ou seja, agora se criou mais uma profissão dentro desse trabalho, né? Os Vigilantes da Noite. Estamos no sentinela. É a primeira vez que acontece isso, Alencar? Não, mas já estávamos começando a crer que ainda tinha esperança para algumas pessoas. Do qual ano passado, pela misericórdia de Deus, não aconteceu. Do qual instituições evangélicas, apoio também da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, deram todo o apoio para que isso não acontecesse. Mas enquanto não ficou ninguém essa madrugada vigiando, infelizmente acordamos e vimos a situação, né? A galera saiu tarde, né? Estava todo mundo cansado, né? Eu vi ontem. Eu e mais um pequeno grupo saímos às três e meia da manhã e estamos aqui já de pé, né? Para poder tentar fazer algo. Que bom que tudo isso é para Cristo, né? E aí ele está vendo, né? Ele vê tudo, né? Tem tudo, dá glórias ao Senhor, nos momentos bons, difíceis, nas dores, nas agonias. E ele vai nos recompensar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Satisfeito? Olha, espiritualmente sim. A gente fica, às vezes, um pouco sem, triste, chateado, que algumas pessoas não têm o devido respeito. Mas a gente sabe, né? Que a justiça de Deus sempre prevalecerá. Mas feliz, contente que esse ano, com a massa da juventude, principalmente adolescentes, que tiveram a primeira oportunidade para poder estar participando. Pois muitos deles só ouviram dizer pelos avós, pelos pais, padrinhos. E ontem, virando a madrugada, muitos deles já puderam estar presenciando e sentindo um gostinho de como é participar realmente dessa festa litúrgica. Eu vi ontem, eu vi que tinha crianças e adolescentes participando, achei muito bonito. E vocês estão de parabéns. Mas eu vi que você está aí também, meio que liderando aí, cabeçando aí os trabalhos, junto com outros grupos de adultos. E parabéns, cara. Muito feliz. E assim, eu estou muito feliz de poder mostrar isso para as pessoas. Eu estou até meio emocionado. Porque, assim, apesar de não ser católico, mas assim, eu vejo, eu acho muito lindo esse trabalho que vocês fazem. E outras pessoas não entendem o que é a fé. E não entendem ainda o que é respeitar a fé do próximo. Sim. Mas é, valeu. Obrigado por isso, por compartilhar essa fé de vocês com a gente. Amém. Obrigado pelo espaço. Então, gente, é isso. Infelizmente, a intolerância religiosa está em todos os lugares. Eu não sou católico, mas eu sempre falo que eu respeito todas as religiões, porque eu acho magnífico como o ser humano se dispõe a celebrar sua fé, a demonstrar o seu amor pelas suas divindades e eu respeito todas as suas divindades e eu respeito todas as fés. Durante a noite, crianças, mães, pais, avós, adolescentes, jovens. É, rolaram praticamente a noite, né? O último grupo foi até de madrugada. Fazendo esses tapetes, montando na correria, procurando material e passar na avenida e ver alguns tapetes destruídos, pra mim foi assim, é como se tivesse machucado a mim mesmo, porque é como não, me machucou na verdade, porque eu vi o trabalho que o pessoal teve, vocês vão acompanhar aí no vídeo esse trabalho, e é muito triste. Então, deixa aqui um apelo pras pessoas, principalmente pros líderes religiosos. Vamos parar de citar o ódio, vamos parar de fortalecer esse ódio que está nas pessoas. Cada um tem o direito de expressar a sua fé como você tem. Fale bem da sua fé, fale bem do que você gosta, fale bem do que você acredita. O outro, deixa o outro com Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? E é triste demais ver isso, cara, porque assim, eu que sou artista, eu que sou artista e sei qual é... Para eu que sou artista, eu sei qual é a emoção de você, principalmente quando você está em grupo, terminar de fazer um trabalho e você olhar e falar assim, nossa, terminamos, foi nós que fizemos, ou foi eu que fiz? E ontem eu vi jovens, assim, felizes da vida, alguns mais não, falando, tio, olha só aquele que eu fiz, olha lá, aquele foi eu que fiz. E isso é muito gratificante. Mas eles passarem aqui hoje e ver essas obras que foram feitas com muito amor, destruídos, né? É... É triste. Mas aquela velha história do brasileiro, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O Alencar já estava aí, já veio aqui, tentou salvar alguns tapetes, deu uma melhoradinha em alguns. E agora a missa vai começar. E aí daqui a pouco a procissão. E a gente vai acompanhando aí. O Alencar já estava aí, já veio aqui. O Alencar já estava aí, já veio aqui. O Alencar já estava aí, já veio aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A casa de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco. Amém. 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 Maria, por exemplo, O que é isso? 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 O que é isso?